Olha só que dado interessante aqui, a população de mulheres, de mulheres nos presídios aumentou mais de 500% em todo o país, 500%, isso desde o ano 2000, nesses 16 anos aí. E com a polêmica em torno da prisão domiciliar da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, fica uma pergunta, será que muitas dessas presas em Santa Catarina poderiam ter o mesmo direito? Essa detenta de 21 anos tem três filhos pequenos, de 2, 5 e 7 anos de idade. O marido está preso há 5 anos e ela em prisão provisória. A princípio é um caso parecido com a mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, que também estava presa temporariamente, mas conseguiu o benefício da prisão domiciliar. Eu não sabia, para mim era só depois que fosse condenado, eu ia cuidar deles. Não sei se eles estão sendo bem cuidados, porque eu estou aqui dentro. A maioria das mulheres presas em Santa Catarina não conhece a lei do marco legal de atenção à primeira infância. Segundo essa lei, enquanto aguarda julgamento, a pessoa presa provisoriamente, tanto o homem quanto a mulher, pode cumprir a prisão dentro de casa para cuidar dos filhos menores, desde que não haja mais ninguém apto a cuidar das crianças. O advogado da primeira-dama do Rio conseguiu o benefício para que a cliente pudesse cuidar do filho de 12 anos. Foi o suficiente para criar polêmica em torno do assunto no país inteiro. A gerência do presídio feminino aqui de Florianópolis afirma que cerca de 80% das mulheres detentas que estão no regime provisório têm filhos menores de 12 anos. Os advogados delas até pedem o benefício da prisão domiciliar, mas segundo a gerência, é difícil de conseguir. Existe sim uma demanda grande que poderia atingir esse benefício, mas que às vezes não se enquadram na lei. Depende também da análise judicial do juiz que vai julgar o caso. Adriana Anselmo é acusada de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Não seria uma ameaça à sociedade. A nossa entrevistada, de Florianópolis, é acusada por tráfico de drogas. Tráfico de drogas já não cabe porque é um crime equiparado a hediondo. Então ele não consegue atingir esse benefício da prisão domiciliar. Não existem dados sobre o número de mulheres que podem ser transferidas para o regime de prisão domiciliar. O presidente da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB alerta que esse benefício não é automático. É preciso solicitar a um advogado. Basta fazer um pedido de revogação dessa prisão preventiva, através da defensoria ou do advogado constituído, para que o juiz, então, observe essa possibilidade e defira, eventualmente, a possibilidade de ela cuidar dos filhos, desde que, obviamente, não se tenha outra condição. Por exemplo, o marido também preso, como no caso da ex-primeira-dama. Vocês viram aqui na reportagem do Alexandre, né? Aquela menina, ela está presa por tráfico de droga. Tráfico de droga é crime de hondo. E como crime de hondo, ela não pode se beneficiar dessa lei. No caso dessa senhora aqui, ela é apenas uma corrupta. Ela é corrupção. Ela roubou dinheiro público. Ela comprou joias. Ela viajou para o exterior. Essa senhora aqui. Daí ela pode. Daí não é crime de hondo. Vocês sabem aquelas dez medidas anticorrupção que foram alteradas na Câmara, na Câmara Federal, depois de dois milhões de assinaturas de brasileiros pedindo para ter leis mais rígidas? A corrupção, naquelas dez medidas, se transforma como crime de hondo. Mas eles já pensaram lá no Congresso, opa, daí pode nos pegar. Então, vamos mudar. São muitas as reações contra a decisão do STJ de beneficiar essa senhora aqui, a corrupta. Ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo. São muitas as reações. Agora ela está de prisão domiciliar. O Ministério Público Federal pediu hoje que ela volte ao complexo de Gericinó, em Bangu, lá no Rio de Janeiro. Volte para a cadeia. A decisão está respaldada em lei. Claro que está. Ninguém beneficiou ela. Interpretou a lei e ajudou. Sob a alegação de ter filhos pequenos e precisa cuidar deles. Já que o pai, o ex-governador corrupto, Sérgio Cabral, também está preso. A gente viu, né, na reportagem. Tudo bem. Tudo bem que é lei. Mas por que não vale para todos? Tem muita presidiária na mesma condição. Fora aquela que nós usamos como exemplo com tráfico de droga. Com uma diferença, né? Com uma diferença. Não tem dinheiro e não mora no Leblon com vista para o mar. Dinheiro de corrupção, né? Que, pelo visto, vale muito em alguns gabinetes, até do judiciário.